Bom dia Guild, tudo bem? Vou colocando o anel custom aqui no SC6 Vamos fazer um teste rápido HP 130.000, mana 130.000 Com o anel original Ice 135, 136 Com o anel custom 135, 136 Funcionando perfeitamente Taxa de defesa 21.666 sem nada Com o anel Ice original 23.832 Com o custom 23.832 Funcionando perfeito Se colocar os dois, aumenta também Com o anel original Ice, dobra também Aqui Dá mais de rede de 0% Com o anel Ice original 5 Com o anel custom 5% Coloca os dois, vai para 10% Funcionando perfeitamente Qual mais opções aqui da margem Reducting Rate 0% Com o anel Ice original 4 Com o anel custom 8 Tira o anel Ice, fica 4 Funcionando perfeitamente Ice resistência Com o anel Ice original, que dá 16 Está funcionando 16% Está certinho Com o anel custo pós 1.32 Conforme diz a descrição dele 32%, ou seja, funcionando perfeitamente O segundo anel tem que ir para 64 64% 64% Funcionando perfeitamente Então